Só mais uma história, que é o seguinte, eu sou adulto, né? E aí, eu assisto a Altas Hora, que a Altas Hora é vida inteligente na madrugada, não sei se vocês estão ligados. E eu quero ser um adulto inteligente aí pra cumprir a minha função. E aí eu tava vendo esses dias, que eu tava de madrugada, ia acordado e queria ser inteligente, e aí tava aquela Laura Miller. A Laura Miller falou bem assim, olha, quando for transar, conversa com o parceiro sexual, que vai ficar muito melhor o seu sexo. E eu falei, boa, Laura Miller. Vou usar na vida. Aí, esses dias eu saí com a mina, né? Esses dias não, tempo atrás. Já morava em São Paulo, mas foi tempo atrás. Saí com a mina, tava sentado na cama, falei, vou usar o que a Laura Miller falou. Aí eu falei, ô Samson. Não, Samson é um nome fictício dela, não vou usar o nome verdadeiro da mina pra expor. Eu falei, ô Samson, não é Samson? Ô Samson, tudo bem? Samson. Aqui, eu. É, Samson, tem alguma coisa que você nunca fez e você queria fazer? Ela falou, não tem nada. Eu falei, Samson, vai falar. Ela falou, não tem nada. Eu falei, Samson. Ela falou, não tem nada. Eu falei, pode falar, Samson. Para com isso, eu não sou... Todo mundo tem um desejo, eu não vou julgar você, pode falar. Não vou ficar te julgando. Ela falou, tá bom, tenho. Eu falei, então fala, Samson. Ela falou que eu queria muito fazer um cunilingue. Eu falei, o quê? Ela falou um cunilingue. Eu falei, desculpa, eu não... É tipo uma lipela? Ela falou, lipela? Falou um cunilingue. Eu falei, então, a parte do cun meio que já entendi. É mais unilingue mesmo, que eu tô enroscando. Falei, como que funciona? Ela falou, funciona assim, a gente vai se pegando, entra num clima e eu lavo o seu cu. Falei, desculpa, eu não entendi. Ela falou, a gente entra num clima. Eu falei, a parte do clima eu já entendi, já. A outra parte, ela falou, eu lavo o seu cu. Falei, tipo um tablito? Ela falou, é. Mano, porque se você quer lamber o cu de alguém, você só tem que lamber, você não tem que pedir. Você não pede autorização pra fazer esse tipo de coisa, pra matar e pra lamber o cu. Duas coisas você nunca pede autorização. A pessoa virou o cu, você vai com a lambida. Ela falou, ô, que isso? Não, 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 não. Viajei, viajei. Viajei, nem queria, só dei um negócio. Ai, ela me olhou no olho e falou, cunilingue. Parece o nome de macarrão, cunilingue.